A banda é para dar as boas-vindas aos alunos. Quase 500 mil estudantes da rede de ensino estadual de Goiás voltaram às aulas nesta segunda-feira. O início do ano letivo foi marcado pelo anúncio do fechamento de 18 escolas, que faz parte de um programa de reordenamento, que segundo a Secretaria Estadual de Educação, é fundamental para o equilíbrio das contas públicas. Uma escola tem 42 alunos, a outra tem 110, mas tem capacidade para mais 100. A gente pega os 42, leva para onde tem 110 alunos e aí enxuga. Enxugar, sabe? Administrar o serviço público como se fosse uma empresa privada. Isso vai garantir para nós, sem dúvida nenhuma, daqui a um ano um fôlego. A escola estadual Sol Dourado é uma das afetadas pelo programa de reordenamento. Depois de 10 anos atendendo durante todo o dia, agora as aulas vão passar para um único período. Reformar o banheiro, reformar tudo para funcionar normal, né? Penteio integral vai e tira da gente. Nós levanta às 6 horas da manhã e chega às 6 da tarde. Nós não temos como deixar o menino, principalmente no setor, igual o Jardim do Cerrado, sozinho. Segundo a Secretaria de Educação, os alunos não vão ficar sem vaga. E o remanejamento não vai ultrapassar 2 quilômetros de distância entre uma escola e outra. O limite que eu tenho de fazer uma criança andar é 1,5 quilômetro, 2 quilômetros. Se for acima de 2 quilômetros, não existe o reordenamento. Goiás tem 1.044 escolas estaduais. O calendário letivo de 2019 prevê 203 dias de aulas. A previsão é de que o primeiro semestre termine no dia 28 de junho. O segundo período do ano deve começar no dia 1º de agosto e seguir até 18 de dezembro. A Secretaria Estadual de Educação entregou 90 ônibus escolares para 60 municípios goianos. A maioria da frota era terceirizada, o que elevava o custo com o transporte escolar. Diante desse ônibus, de alguns outros que nós já recebemos, isso contribui bastante, porque diminui o dinheiro da terceirização e ao mesmo tempo está andando em veículos novos, veículos que oferecem segurança e conforto.